E aí galera, beleza? João Tulliveira trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Meus Zoológico. Nesse vídeo aqui a gente vai estar alimentando todos os meus animais exóticos, todos os meus animais exóticos. Então vai ser um vídeo super longo, eu não vou entrar em detalhes sobre os animais. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre os animais, se inscreve no canal, beleza? Que eu coloco outros vídeos falando um pouquinho sobre esse animal. Como eu falei, o vídeo vai ser super longo, eu só realmente quero agradecer bastante a vocês pela ajuda de curtir os vídeos, comentar nos vídeos e obviamente compartilhar os vídeos, isso ajuda bastante o canal, beleza? Então muito obrigado mesmo galera, vamos começar o nosso vídeo agora. A gente vai começar logo com os répteis, eu vou começar logo com o Eric, eu vou alimentar algumas dessas lagartinhas aqui. Isso se chama muduca sexta, uma caiu no chão, meu Deus. Muduca sexta, beleza? São bem bonitinhas, é mais com ilha para os bichos, beleza? E elas ficam mais vazinhas, vocês vão ver algumas bem grandes. Vou falar, não vou falar muito, depois eu explico para vocês certinho, onde eu compro, aqui nos Estados Unidos, porque eu dou essa alimentação e tudo para vocês. Obviamente, nesse vídeo aqui eu estarei alimentando, só para mostrar para vocês agora aqui, duas lagartinhas, talvez dois grilos, ou seja, depois que obviamente eu parar de gravar, eu vou voltar e vou alimentar certinho os bichos, tá certo? Tipo assim, o total de alimentação correta que eles precisam. Isso aqui é só para mostrar para vocês eles comerem nossas manducas sexta, então vamos lá. Ele gosta bastante. Esse aqui é o Rex, simbol polgona. O primeiro que eu alimentei ali, aquele primeiro réptil, foi realmente... Foi um dragão de gola, que é o Eric, e esse aqui é o Rex. Esse aqui foi o meu primeiro réptil. Esse aqui é Daisy, outra polgona. Esse aqui eu adotei. Essa daqui é a Peach, ela é um leopardo geico. Essa aqui é a Safira, e a Safira, ela é um leopardo. Ela, não sei se dá para reparar bem, não dá para ver muita cor dela, e a grande razão é que ela está fazendo a troca de pele agora. Ela tem um roxo com branco, ela é bem bonita, ela foi o meu primeiro leopardo geico. Então, no passado, no passado mesmo, eu chamava de Batman por causa das cores, o amarelo com preto, mas daí eu descobri que era uma fêmea e troquei o nome. Essa daqui, galera, é a Roselina. E a Roselina, eu adotei ela junto com a Peach, e o amarelo que vocês vão ver já já. Eles não têm como ver muito bem, então a janela está aberta, então fica difícil deles ver. E ela está até terminando de fazer a troca ainda, está vendo o dedo dela aqui? Tem um pouquinho de pele agarrada, isso sai. Dá outra para ela, vou ver se eu acho que ela vai tentar se esconder, ela não gosta do sol. A fêmea é muito linda também, muito parecida um pouquinho com a Safira, um pouquinho, nem tanto assim. Tá bom, depois eu alimento ela mais, ela quer agora ir dormir. Esse carinha aqui, que eu vou tentando chamar a atenção por lá de fora para mostrar melhor para vocês, é o amarelo. Esse aqui é o único mágico que eu sei 100% que eu tenho agora, também adotei ele. Esse cara aqui engraçado é o Gasparzinho, ele é como se fosse um bichinho albino, então ele era todo branquinho, mas está ficando amarelo agora. Ele não enxerga muito bem por causa disso, então o sol atrapalha bastante. Não quero que ele se engaze aqui, que ele está comendo para trazer ele para ver, vou mostrar para vocês. como eu falei, vou mostrar mais do animal para vocês em outros vídeos, mas o olho dele é completamente todo preto, ele era todo branco, mas ele está pegando a cor amarelo agora, mas olha o olho dele. O olho dele é todo preto. Ele está ficando ele ou ela, né? Ele está ficando ele ou ela, né? Eu chamo de Gasparzinho no momento, então está ficando um neopardo greco sensacional de lindo. Tá vendo? A visão dele é completamente ruim. com o sol. Ele enxerga melhor a noite, ou seja, no escuro, e se tiver sol atrapalha bastante a visão dele. Mas fora isso ele tem saúde, é só por causa do padrão dele, né? Você pode ver que o olho da safira é como se fosse uma safira mesmo, cristalino, e o olho desse carinha aqui é todo preto. Meu último réptil, esse daqui é a laje cheia de cristal. Esse aqui é o Raptor, beleza? Deixa eu abrir aqui. Me alimentar. Ele também é um cara noturno. E vou aproveitar ele aqui e passar para vocês. Ele é um macho. Olha lá, cheia de cristal. Ele comeu a papinha à noite, então à noite eu sempre alimento ele, mas para o vídeo aqui eu estou alimentando essa manduca cesta que é de boa para ele. De vez em quando eu alimento os insetos também, com cálcio. Vou colocar ele de volta aqui e vai para o próximo. Deixa ele comer a manduca cesta dele em paz lá. Tenho dois anfíbios. Esse aqui é o Jabba, ele é um sapo Pac-Man. Eu vou dar uma manduca cesta super grande para ele aqui. Normalmente isso alimenta de ratinhos. Esse manduca cesta é super grande, beleza? Mas ele pode se alimentar de alimentos do tamanho dele. Esse daqui é o Itachi. O Itachi é um sapinho dos olhos vermelhos, beleza? E é o único animal que provavelmente você fora algumas tarantulas que vocês não vão ver comer. A grande razão que está de dia é que ele se alimenta só de noite. E ele é meio que chatinho para comer. Ou seja, eu tenho que colocar grilos e daí ele vai ir atrás de comer. Mas é um animal que eu ainda vou mostrar para vocês. Então, ele fica assim o dia todo. Ou na folha ou aqui no grilo, beleza? Grudado. É um sapo super lindo, super legal que tem o olho vermelho. Se vocês querem conhecer mais, eu coloquei um vídeo sobre esses carinhas quando eu recebi. Eu tinha dois, agora eu só estou com um. Um, infelizmente, acabou morrendo. São carinhas super difíceis de manter. Mas faz um tempo que eu estou com esse carinha já aqui. Super legal mesmo eles. Eles são noturnos, então vou deixar ele dormir e a noite eu alimento ele. Vicularia, Vicularia. Sunny é o nome dela. Ela é um pouco tímida, beleza? Então vou colocar aqui a manduca cesta para ela dar um bote e comer. Ela é uma fêmea. Tarântula encontrada no Brasil. Aqui a gente tem uma Samani. Eu vou tentar o máximo possível colocar o nome científico dessas tarântulas para vocês. Se não der certo, beleza? Eu já vou deixar para o próximo. Vou ver se chama atenção dela para o lado de fora aqui. Ela gosta bastante de se esconder. Galera, eu vacilei nessa daqui e nunca estava mexendo a largaritinha. Ela caiu lá dentro, mas ela comeu. E ela é conhecida como a Costa Riquenha dos joelhos tipo de esqueleto, beleza? Nome comum, científico ou outra coisa. Tem muitas tarântulas que tem esse joelho assim, como se fosse um esqueleto. Ela se esconde bastante. Ela é muito difícil de sair para lá de fora. Eu estou achando que é uma fêmea. Aqui a gente tem uma Black Palma Boa May. A gente vai trocar o alimento agora para baratas dúbias, porque eu estou com um número pequeno de manduca cesta. Então, estou com três aqui gigantes. Algumas são filhotes ainda. Então, gigantes que eu tenho aqui, eu quero dar para as tarântulas maiores. Algumas tarântulas são chatas de comer. Elas gostam de comer só, tipo, grilos ou manduca cesta, tenebrios. Essa daqui era chata de comer tenebrios, beleza? E também baratas dúbias. Ela se assusta e ela não quer comer. Então, é só colocar um grilo aqui. Ela vai comer. Ela foi querer dar o bote, mas a barata está toda assustada ainda. Ela não deu o bote mais. A barata está aqui, bem debaixo dela. E vamos ver depois se ele vai querer pegar, né? Que é o macho. Se ele não pegar... Daí eu vou jogar um grilo depois para ele e a gente volta nele. Aqui a gente tem uma Black Palma Emilia, que acabou de fazer aqui de alguns dias atrás. Então, ela já está de boa para comer. Vou tentar alimentar uma barata dúbia para ele. E acho que ele também não vai querer comer. Comum. Beleza. Ele acabou de fazer essa muda há mais ou menos uma semana atrás. Então, eu não acho que ele vai querer comer e comer. Mas, está aí. A cor desse carinho. Felizmente, é um macho. E agora eu tenho que encontrar uma fêmea. Cromatopelmocianipulensis. Está ali. Vou tentar alimentar ela aqui. Sem levar a algum acidente. Porque a maneira que eu tenho um terrário aqui, está horrível para alimentar ela. Não estou vendo nada. Vou pegar bem aqui a barata dúbia. Que bote sensacional. Vou tentar tirar essas teias aqui. Mostrar melhor para vocês. Esse bote foi sensacional. E aí, a gente tem que colocar água. Tirar esse pote, né? Depois, trocar. Ou seja, limpar. E aí, colocar água nova para ela. E aqui, a gente tem a nossa. Gramostal da Rosé. Que é a Sônia. É a minha primeira tarântula que eu já tive. E... A tarântula que todo mundo gosta, né? Aqui no canal. Todo mundo ama a Sônia. practicing. E aí, GUITAR weis. Olha só. . Um abraço. Galera, essa daqui é minha pouco letéria metálica, beleza, o abdômen dela tá grande e ela não quis comer, a chance dela fazer é que dizem, mas realmente acho que ela não tá com fome, e as tarântulas de vez quando elas não comem por nada, então tá aí, aqui é o nome científico dela, e ela não quis comer, então não vou perder nem tempo tentando mostrar a vocês, ou tentando alimentar ela. Aí, ela pegou a barata dúbica, eu coloquei pra ela, essa aqui é a minha Tleto Kate Abolpulosos, a durinha dos perlinhos, as cerdas cacheadas. Vou mostrar pra vocês o nome científico dela. A Tleto Kate Wagons, beleza, aqui é a Ruby, tá duas horas já, juro por Deus que eu tô tentando gravar esse bot, desde que a baratinha da corrida que ela deu, eu tentava dar o bot lá, tá um encarando a outra, a baratinha tá se fazendo de morta, ela não quer atacar até ela se mexer mais ou menos um pouquinho pra frente, e fica nessa brincadeira aqui, mano. Se passou 10 minutos eu gravando aqui, até agora ninguém se mexeu, eu já movi o terrário um pouquinho aqui pra ver se a baratinha tá ligado, se mexe em nada, eles tão brincando ali. Então, no que isso acontece aí, a gente provavelmente vai perder o bot, mas eu sei que ela vai comer, porque ela foi pra cima da barata, a gente vai pra próxima aqui, que é a Terafossil Sturmy. Terafossil Sturmy, que é a nossa golaia perira, a gente vai colocar uma lagartinha pra ela aqui, comer, uma das maiores que eu achei, porque ela é grande mesmo, daí a gente vai fazer, é, limpar o terrário dela em breve, beleza, a gente tem muito trabalho pra fazer. Faz um tempo que essa menina não come nada, então, super legal, vai lá comer de novo. Não, é sério, olha o tamanho dela. Com a minha mão. Ela é grande. A Ruby finalmente pegou a barata do Bia dela, a gente não viu o bot, né? E eu tenho que arrumar uma maneira de gravar melhor, ela se alimentando, o aquário de 10 galões aqui fica horrível pra eu movimentar aqui, na forma que eu coloquei. Então fica ruim de abrir aqui e realmente colocar a câmera lá dentro pra realmente mostrar ela. A gente vai gravar as slings, que são as nossas tarântulas pequenininhas, mas antes disso eu queria mostrar as baratas madacascar pra você, beleza? É, eu tenho quatro no total, essa daqui é uma fêmea e essa provavelmente tinha duas fêmeas, e as duas estão prestes a colocar filhotes. Eu não alimento elas, porque normalmente elas têm umas cascas muito duras, né, o exoesqueleto, então fica muito difícil de alimentar os animais. Então elas são animais de estimação, beleza? São baratas super interessantes, porque elas gritam. Não vou mostrar pra vocês, porque isso estressa elas. Então, mas é uma baratinha que grita, beleza? Ela é muito famosa, porque é considerada uma das maiores, beleza? Espécie de barata do mundo. Então é super legal de criar. Hora de alimentar nossas slings. A primeira vai ser a patira, beleza? A gente vai, ela tá escondida aqui, ou ele. A gente vai colocar um grilo bem aqui, minhas slings estão com fome. A gente perdeu o bote. Culpa minha, mas ela vai sair pro lado de fora, a gente vai poder ver. Essa taranta lá tá ficando com umas cores impressionantes. Então quando ela ficar grande, ou ele ficar grande, a gente vai ver bastante azul nas patinhas. Com dourado super legal também. Balfoury. Outra slings, são isso aqui, são tudo tarantulas pequenas. Ela tá escondida nesse túnel aqui, eu vou tentar colocar aqui pra vocês verem. Bom, pra não gastar tempo, vou pra próxima. Qualquer coisa eu volto pra ela, se ela vai pegar comida ou não, ela vai vir pro lado de fora aqui. Mas eu vi as patinhas antes de eu abrir, eu vi as patinhas dela ali. Normalmente quando as tarantulas estão assim, fora do seu túnel, é porque elas querem ir tão com fome. Algum tempo depois, ela vai lá e vai dar o bote nesse grilo. O Gramostola Put Suraps se escondeu ali. Eu acho que eu vou ter que gravar aqui do lado, pra gente ver esse bote, tá? Pronto, ela pegou o grilo, ela comeu. Ainda vai dar pra gente ver ela melhor quando ela sair pro lado de fora. Lembrando que eu coloco algumas fotos e vídeos curtos, beleza, no meu Instagram. E estarei colocando bem mais aqui pra vocês nos shorts. Aqui a gente tem a Davamata, e ela está nesse buraco aqui. Eu vou tentar chamar a atenção dela, acho que a gente só viu ela comer uma vez só. A tarantula que se esconde o tempo todo. Essa é a primeira vez, eu acho que a gente viu um bote legal dela. Essa tarantula vai ficar impressionante, beleza? Então se vocês querem acompanhar o crescimento dela, se inscreve no canal. Porque a gente vai ter vários vídeos dela. Essa sling aqui vai receber uma casa melhorzinha. Essa aqui é uma tarantula da Guatemala, pendiloras. Eu vou tentar colocar o nome científico dela embaixo. Se não der, galera, eu estarei colocando pra vocês. Olha que lindeza. Essa aqui é uma tarantula sensacional. Como eu falei, o nome científico que eu vou tentar colocar embaixo pra vocês. Se não der, eu estarei colocando nos próximos vídeos que eu estarei fazendo, alimentando as tarantulas, tá certo? Mas se eu vier aqui, dá pra ver. Quero mostrar bem o abdômen dela, que é tipo como fosse tigre. Olha isso. Essa tarantula vai ficar impressionante. Ela já é impressionante como sling, imagina adulto. Aqui a gente tem a Sazimai, o Sazimei. É a tarantula brasileira que fica completamente azul. A tarantula tá bem tímida que meio que se assusta na hora de comer, mas ela vai comer. Qualquer coisa depois do que eu faço com minhas slings, se eu não ver que ela atacou o grilo, eu venho e eu faço isso aqui. É meio que pra algumas pessoas triste, mas os grilos atrapalham às vezes. Eu acabo realmente machucando o grilo um pouco. Normalmente o que eu faço é esmagar a cabeça dos grilos. Daí eles não tem como morder minha tarantula. Em casa, se ela não comer, eu volto lá e pego. Deixo por um tempo a mais. Então, ela tá aqui embaixo. Essa tarantula vai se tornar completamente azul. Beleza? E daí, aqui tá o grilo que tá vendo, não tá se mexendo muito. Ela vai lá de qualquer jeito e vai comer depois. Se eu ver que ela não tá comendo, obviamente eu estarei tirando pra não deixar nenhum fungo nem nada lá dentro. Laseodora para a ribana. A tarantula brasileira tá bem, muito famosa. A dificuldade que mostra o bote ao mesmo tempo que eu jogo o grilo lá dentro. Ela pegou. Vem comendo e vem crescendo de boa. Essa tarantula que eu tô atrás há muito tempo. A fácil de encontrar realmente é porque eu vou atrás mais de tarantula com qualidade. Que são mais caras. Essas daqui custam menos. Então, não é por quanta idade que eu quero ter. É mais qualidade. Então, eu vou atrás de tarantulas mais caras aqui nos Estados Unidos. São difíceis de encontrar. Black, pegou uma boa, amei? Tô achando que é uma fêmea. Tá ficando linda. Tem um macho já. Vou pegar um grilo aqui. Ver se ela ou ele vai querer comer. Haha, que bote sensacional. Super legal essa daqui. Black Pearl Matlase. Eu não entendi. Foi nada agora. Eu fui filmar ela lá, né? Só porque ela tava indo pra aquele lado. Aí, do nada, ela foi pra lá. Daí, resolveu voltar e pegar o grilo. Aqui, a gente tem uma Tritlecate Aboplossus. Tá escondida aqui. Essa aqui tá crescendo rapidão. Eu tenho uma fêmea. Essa aqui foi um macho perfeito. Eu já vou proclarear. Vou colocar um grilo aqui grande, porque essas tarantulas são famintas. Haha, que bote legal. Black Pearl Malbiceps. Beleza. Aqui é outra tarantula linda. Mexicana aqui. Vou colocar um grilhinho. Aí, ela comeu. Ele comeu. Aí, a gente vai pra poupar os tarantulas agora. Black Pearl Malbiceps. Esse cara aqui, dá pra ver. Não sei se eu vou tentar o máximo possível mostrar pra vocês. O laranja que já está começando a sair, ó. Iando as patinhas. Essa tarantula aqui é uma das mais lindas. Considerada uma das mais lindas das Black Pearls. Um bote sensacional. A Apolotus SP Columbia. A tarantula super legal da gente aqui alimentar. Pena que ela correu pra dentro do terrário dela. Pra toca dela, né? Então, vamos ver se ela sai pra se alimentar. Olha ela aí. Tarantula sensacional. Muito linda mesmo. Quiloblackas fimbriaras. Uma das tarantulas lindas que eu tenho aqui. Essa tarantula é encontrada na Índia. Eu vou descer lá pra baixo, já. São meu pé as irminhas. Algo é certo. Nesse canal aqui, vocês vão ver eu sempre falar. Essa é uma das minhas tarantulas favoritas. Eu vou colocar aqui porque ela está super... Bom... Eu ia falar. Vou colocar aqui porque ela está super com fome. Ela vai vir ali e ela vai acabar pegando a comida dela. Ok. Eu vou alimentar só o aquário Joga Salgada. Eu tenho mais dois aquários. Um é com um Cichler. Beleza? Que é um peixe... Um Electric Jack Dempsey. Eu estarei colocando outra vez pra vocês verem. E daí eu tenho um aquário que é o Tony, né? Que é o meu Baiacu. Que eu tenho aqui. Pequenininho que está ali. E está tudo de boa naquele aquário. Mas eu vou me concentrar só nesta aqui mesmo. Quero mostrar a... Eu alimento esses caras de noite. Essa aqui é a comida congelada. É como se fosse plankton. E uns camarões, beleza. Que eu estarei colocando aqui. Eu jogo bem aqui no meio, na frente aqui. E o peixe leão já vai diretamente pegando os camarões dele. Os camarões são congelados. Ele já está acostumado a comer comida congelada. Está vendo? E de vez em quando ele até come da minha mão. Segura aqui, ele vem e pega. Aqui embaixo a gente tem o Purple Tang. O Purple Tang vai feito louco pra lá e pra cá. Ele gosta de comer os pedacinhos de... De plankton que caem. Beleza? E eu quero me concentrar um pouco mais também aqui é na minha raia. A raia não. Queria eu. Sonho. É na minha moreia. Essa aqui é uma moreia... Floco de Neve. Vocês não viram ela muito bem quando eu apresento ela no canal. Porque ela estava muito tímida. E agora ela está saindo mais. E ela tem... Elas são cegas. Quase cegas. Não dá pra ver quase nada. Mas o Faro, beleza. Ela sente o cheiro de comida de longe. É um animal sensacional. Tá vendo? Ela vem... Ela pega o camarão dela e aí ela volta. Ela já comeu. Sensacional, né? Foi muito rápido isso aí. Então ela já está atrás de mais comida. E ela está de boa desde que eu comprei ela. Nada de doença. Nada de querer atacar os outros peixes. Vem crescendo. Então eu estou super feliz com isso. Então, está vendo? Olha lá. Tem uns... Olha lá. Não sei se dá pra ver muito bem. Mas apesar de ter esses olhos bastante lindos aí. Amarelo. Olha o nariz dela ali. Beleza? Ela tem um... Ela sente o cheiro de comida de longe. De longe mesmo. Fora isso, também os corais aproveitam, né? Então a comida aqui também os corais aproveitam. Ali também a minha nenemoa, né? Acho que é tubo verde. Acabou pegando também um pedaço de camarão. Eu tenho outra nenemoa de pedra que está ali. Que pegou também. Daí os pedacinhos tudinhos que caem em alguns corais. Eles também se alimentam. Então é a grande razão quando eu alimento meus corais todos os dias. De fato, eu não estava nem alimentando eles. Ou seja, eu tinha uma comida que eu alimentava eles. Mas aí eu parei. Vocês podem ver que eu troquei algumas rochas depois. A grande razão é que eu di alguns dos meus corais para um amigo meu. Então tinha muitos desses daqui. Eu acabei quebrando de metade para ele. Ele me ajudou bastante. Ele me deu... Mano, um monte de outros aparelhos para eu utilizar. Então assim, eu peguei... Mano, eu falei... Quando crescer os corais, você pode vir aqui pegar alguns. Então ele acabou pegando os corais aqui que eu tinha. Eu di um pouco para ele também. Dos vermelhos aqui estava cheio. Eu acabei tirando um pouco aqui dando para ele. Aí di um dos meus pompoms que está ali. Mas tudo isso está de boa. Aí tem estrelas do mar também. Dá para ver uma ponta. Duas estrelas do mar azul. Tem uma que está aqui. E elas são carnívoras que elas vão comer também. E eu tenho uma que fica aqui em cima. De vez em quando ela está escondida. Aqui o meu peixe leão está comendo mais. Ela está aqui, está vendo? Olha lá. Aí ela vem e de vez em quando pega uns pedaços de camarão ali. Ela vai e come. Mas está tudo de boa no aquário. O planejamento é a gente pegar o sampo. E está super, super, super legal. Em termos de comida mesmo, eu sou doido. De vez em quando flakes também. Aqueles papelzinhos. Então esse aqui tem os que é essa marca aqui da Ocean Nutrition. Não é a melhor. Mas eu gosto dos potes grandes. E vem muita comida. Outra coisa até que eu peguei eu gosto. Se eu abrir essa daqui que é da fórmula para mais para os tangs. Os peixes que são, vamos dizer assim. Gostam de comer só vegetais e algas. Os flakes são super grandes. Beleza? Super grandes mesmo. Então para o meu tang é como se fosse uma folha de alga. Então ele come bem fácil. Não vai para tudo que é lugar. Não se espalha assim. Daí eu comprei agora. Eu estava limitando meus corais isso antes. Azul Plankton. Beleza? O primer só tipo mesmo para ajudar com a amônia e nitro. Outras coisas. Quando você faz a troca d'água. Esse aqui eu não uso. Eu tenho aqui porque eu usei para o ponte. Beleza? A piscina lá de fora. Esse aqui eu acabei de comprar. E estou aos poucos usando. Que é tipo o Reef Energy Plus. Beleza? Do Red Sea. Um litro. Estou tentando ver se vai ajudar mais os meus corais a crescer. E até agora eu estou amando. Então uma vez perdida. Como cada outro dia eu coloco. Porque eu alimento os peixes também. Para não alimentar. Dá muita alimentação. Eu não tenho muito coral. Beleza? Eu tenho pouco coral. Então eu não tenho que realmente estar dando doses grandes. Então eu dou tipo um ó. Cada outro dia eu coloco aqui um pouco. Para a quantidade de certo né? Para eles comer. O meu vídeo completamente atrasou galera. Porque ontem. Beleza? Eu estava ocupado. Eu já tenho que cortar esses pedaços de madeira todinho que está aqui. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o ponte. Já está cheio de folha. Já tenho que tirar essas folhas todinho. Então é algo que eu estive trabalhando e criando um filtro. E daí eu tenho tipo uma máquina ali. Sunga a água. Vai ali. Passa por um monte de lava. Pedra de lava vermelha. Tem outros materiais. Mídia que está ali. Daí é tudo onde fica as bactérias. E daí a água volta. Beleza? De boa. No seu tempo. E daí não tem peixe nenhum ainda aqui. Eu tenho que arrumar tudo. Vou botar umas cerquinhas aqui. Tem que tirar essas folhas todinhas. Que senão vai completamente deixar a água marrom. Então eu vou ter já que tirar um monte de folha ali. E daí eu vou comprar mais esse material aqui. Pedaço de madeira. E vou colocar de volta ao redor aqui vermelho. Vai ficar super bonito. Daí eu tenho que comprar umas plantas. E eu vou tentar esconder o filtro ali. Para ficar um pouquinho mais legal. Mas é o que eu estive trabalhando. Então fiquem ligados aí. Porque depois a gente vai adicionar os peixes. No momento está cicrando, né? As bactérias beneficiais e tal. A gente não vai só jogar peixe aí. E é. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal aí. Para a gente realmente ir crescendo. E trazendo outros animais para vocês. Certo? Fui. Obrigado pelo carinho. Até mais.